Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método solo Onde você está faturando 1 milhão e 400 em questão de minutos rapaziada Exatamente isso, o método da venda dos apartamentos Eu vou explicar com mais riqueza de detalhes Eu postei um vídeo anterior aí Eu vi que o pessoal estava com bastante dúvida E realmente eu acho que faltou um pouco de mim aí em alguns detalhes Então vamos lá nos mínimos detalhes aí, beleza? Pessoal, primeiro de tudo, efeito colateral Esse glitch você perde os trajes, tá? Porque há uma mesclagem entre o personagem seu primário com secundário E se você tiver trajes com meia na canela do modo adversário Tipo laranja, rosa, verde e roxa, vai perder Trajes que tiver algum tipo de corpo inteiro, vai perder E qualquer traje que tiver com capacete balístico de loja, vai perder Ele some tudo, tá pessoal? Então não façam, se você tem trajes, não quer correr risco, não façam, ok? Pessoal, é o seguinte No personagem que você vai fazer, independente se é o primeiro ou o segundo No personagem que você vai fazer o glitch Você precisa comprar as propriedades mais caras nas últimas posições de propriedades Ou seja, você precisa ter os seis slots de propriedades Não importa os três primeiros Só que os três últimos no personagem que você vai fazer No caso eu vou fazer no masculino, ok? Eu preciso ter as três propriedades mais caras do jogo Que são os Eclipse Towers Switch Paint House, ok? Então eu tenho aqui o número 1, o número 2 e o número 3 Aqui, né? Os switches, né? Nas posições 6, 5 e 4, né? São as três últimas, beleza? No seu segundo personagem que você vai fazer o glitch, pessoal É necessário que você tenha também seis propriedades, tá bom? E lá não importa os valores Você pode comprar seis das mais baratinhas Que são 26 mil dólares lá a cada propriedade Então você compra das seis mais baratinhas Porque assim vai aparecer bugado as três propriedades mais caras do seu personagem Que você tá bugando no outro personagem, tá bom? Vocês vão entender, eu vou mostrar com bastante detalhes, tá bom? Então aqui, eu deixei a minha restauração, minha última localização Isso não importa muito, tá bom? A parada é o seguinte, pessoal A gente agora vai fazer o quê? Você vai apertar Start aqui E vai vir em... Sair do GT Online A gente vai pro modo história É onde tudo acontece Tá bom, pessoal? Então, basicamente, o requisito é você ter pelo menos As três propriedades com valor mais caro Nas três últimas posições da sua listagem Acho que é o único requisito e não tem nada mais, né? O glitch só vai funcionar pra PS4 Porque vamos usar a suspensão do aplicativo Clicando num esqueminha aqui da galeria, tá bom, pessoal? Então, infelizmente, no Xbox One não tem essa opção Não sou o criador do glitch Então o pessoal acha que... Ah, irmão, você criou e a culpa é sua de não fazer no Xbox Não, galera Não fui eu o criador desse glitch Esse glitch tem criador, tá bom? Então, infelizmente, no Xbox One não vai ter esse recurso Então não vai ter como fazer o glitch Ok? Pessoal, aqui é o seguinte Estou com o personagem do modo história Tá bom? Eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui em GTA Online Jogar GTA Online Vou ficar aqui em cima de... É... Sessão apenas de convite Dou um clique E fico nessa tela de alerta Botão PS Vamos vir aqui em... Iniciar galeria de captura Você faz um videozinho pequeno Tá bom, pessoal? Duas recherem Aí vai começar a gravar Duas recherem e você finaliza Não importa o tamanho do vídeo, tá? Aí você vem aqui na capinha do GTA Tá bom? Vem aqui em videoclipe Nesse daqui você aperta o botão options em cima dele E fica aqui em cima de recortar, tá bom? Duas recherem e volta pro jogo Duas recherem e vai lá no vídeo, né? Em cima de recortar, tá bom? Então vamos lá A gente vai clicar aqui Na hora que circular a laranja no canto inferior direito da tela A gente aperta duas recherem e clica lá em recortar E suspende o aplicativo, tá bom? Então vamos lá Cliquei Circulou a laranja Clica em recortar Sim Vai suspender o aplicativo Agora a gente aperta o botão PS E volta rapidamente pro jogo Se der certo vai aparecer essa mensagem dos dados A gente confirma com X E essa do personagem disponível A gente confirma com X Se você fizer muito lento aqui Você vai ficar na tela aqui Na nuvem infinita Tá bom? Aí você vai lá e desliga a rede Da internet E liga de novo Vai cair pro modo história e repete o processo Então se você fizer bem rapidinho Vai dar certo Tá bom pessoal? Então aqui a gente vai começar agora a bugagem de um personagem pro outro Tá bom? Passando as propriedades do seu personagem que você tá fazendo com valor maior Por personagem secundário seu E aí vai aparecer lá, né? Do valor maior A gente vai conseguir comprar propriedades do valor menor em cima do valor maior E você vai entender que não fica Tá bom pessoal? Vai continuar o valor As propriedades mais caras no primeiro personagem que você tá fazendo o bug Parece ser difícil, mas não é Assiste o vídeo até o final Tá bom? Chegando aqui ó Você vai ver que a gente trocou de personagem do nada Tá? Então é isso mesmo que tem que acontecer Você vai vir aqui em GT Online E agora vai vir aqui em trocar personagem Tá bom? Na troca de personagem vocês vão reparar Que o personagem que vocês estão fazendo o bug Ele fica indisponível Tá? Devido àquele esquema ali Que a gente suspendeu o aplicativo Bem no momento que a gente encontrou uma... É... Foi pra sessão de convite Vocês vai ver que bug muito louco Tá? Então como eu tava fazendo com o meu personagem ali primário Tá bom? Vê que na placa tá escrito até erro Né? Tá hermano, mas tá escrito erro Olha lá Nesse aqui Né? O masculino que eu tô bugando E ali tá escrito Aperte X pra tentar novamente A gente clica Tá bom? O que que vai acontecer? Pra tentar novamente Tentar ir no personagem que eu tô bugando Mas não vai Vai voltar Pra meu segundo personagem Que é o feminino Tá bom? E aí Aqui a gente já vai tá bugado Pronto pra comprar as propriedades De menor valor Né? É... Em cima das de maior valor Então as propriedades de maior valor Que era o meu personagem primário Apareceu no personagem secundário E lá eu tinha Qualquer propriedade lá Não importa Você pode comprar Como eu falei no começo do vídeo As de menores valor No segundo personagem Mas precisa ter os 6 slots Tá bom? Então você pode gastar ali 25 mil em cada slot Que você pode comprar As 3 As 6 de menores valores Tá bom pessoal? Eu acho que faltou um pouco de mim Eu tá explicando isso no primeiro vídeo Então Por obrigação Eu quis trazer novamente Na sequência Não porque Quero trazer conteúdo repetido Porque Acho que faltou um pouco de detalhe O pessoal ficou com muita dúvida Tá? E faltou umas informações Que eu Eu acho que eu precisava trazer Com mais detalhes Tá bom? Então a gente espera aqui Vai cair na sessão Tá? E a gente já vai continuar o bug Tá? Novamente aí Beleza? Veja aí pessoal Ó Vai começar a descer a nuvem A gente vai retornar Com o nosso personagem secundário A gente clica lá Pra tentar novamente No primário Mas Fica bugado Tá bom? Aqui vocês já podem passivar Pra vocês não morrer Perfeito E agora Eu vou Vou na internet Vou ali na Na dinástia 8 As propriedades Tá bom? Eu vou comprar agora As de menor valor Vem aqui Menor preço A mais baratinha 25 mil Tá bom? E eu vou comprar em cima Das 3 É Últimas que eu tenho Lá de maior valor Tá bom? Veja que o valor Do meu dinheiro Que tá ali em cima Pessoal São O final Tá? Eu vou só Frisa só o final Do meu valor ali 5 milhões 288 1.150 Dólar Tá? Frisa esse valor aí Beleza? 5 milhões 288 Beleza? Então eu vou comprar aqui Já fatorei 525 mil Tá? 5 milhões 288 Pra mim não esquecer 5 milhões 288 Tenho aqui Maior valor Depois clico em Menor valor Vai aparecer A do menor valor Eu já vou aqui Já ganhei Mais 466 mil Tá bom? Vou vir aqui No menor valor De novo aqui Comprar essa baratinha Em cima dessa Aqui Beleza? Que são as 3 últimas Finalizando aqui Ganhei mais 425 mil Perfeito Tá bom? Pronto Já ganhei essa grana Tá? Tava com 5 milhões 288 Eu já tô com 6 milhões E 700 mil Tá? Então agora a gente vem GTA Online Trocar de personagem Tá bom? Agora sim a gente vai escolher O personagem inicial Que a gente começou O glitch Tá bom pessoal? E não vai acontecer Do que? É... De ficar a propriedade Que a gente comprou No menor valor No personagem Que a gente bugou Vai continuar De maior valor Então a gente Não vai precisar Comprar de novo Senão não ia adiantar nada Ia ficar Trocamos 6 por meia dúzia Tá bom? Então vamos clicar No personagem Que a gente inicialmente Fez o bug Vou chegar na sessão E vou mostrar pra vocês Tá? Tudo certinho Pra vocês Terem um total entendimento Desse glitch aqui Beleza? Pessoal Chegando aqui na sessão Tá? Perfeito Olha lá Eu tô com 6 milhões 700 Tá bom? Ganhei né? Tava com 5 milhões 288 Ganhei a grana Tá bom? A gente agora Agora o que que eu faltei de mim Galera De verdade Eu esqueci de mostrar No primeiro vídeo O que? Pô Mostra as propriedades Que muita gente pensou Ah mano Mas a propriedade Que você comprou Mais barato Em cima das mais caras Vai ficar Então Você não ganhou o dinheiro Você vai ter que comprar As mais caras E vai gastar de novo Não galera Tá? Só um exemplo aqui Vou comprar uma propriedade Olha só Ainda continua As mesmas 3 Dos valores maiores Então é só fazer de novo É só ir pro modo história E fazer de novo Tá bom? Me perdoe de verdade Eu não mostrei na primeira gravação Uma das coisas que eu não reparei Acho que o pessoal ficou com essa Né? Essa dúvida aí Eu falei com mais detalhes Do segundo personagem Tá bom? Então olha aqui As 3 propriedades últimas Com maior valor Como tava no início Tá? E você só precisa Ter essas 3 propriedades Eita o pessoal da sessão Deixa eu tirar Criar uma pare aqui Caiu na pública O áudio do pessoal Vai sair aí pra vocês Galera Deixa eu criar aqui Uma pare Tá bom? Então faltou essas informações Que eu queria deixar pra vocês Tá bom? Não esquece Salvem Troquem aí o traje Tá bom? Coloque um outro traje Espera o círculo laranja ali Apareceu Pronto Agora é só eu ir GTA Online aqui E sair Do GTA Online E pronto Tá? E aí só fazer de novo E é massivão Tá bom? Olha lá minha grana A grana tá lá salva Ganhei 1 milhão e 400 Em questão de minutinhos Tá? Espero que vocês tenham gostado Arrebentam o botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto